Fala galera aí do Pesca Turbo, beleza? Como é que vocês estão galera? Beleza então, seguinte, mais uma encomendazinha que chegou pra gente e dessa vez uma coisa bem útil, que eu estava precisando bastante, não é uma coisa que você usa em toda pescaria, tá? Mas é uma coisa bem legal, bem útil e vambora aí pra um bote. Seguinte galera, chegou pra mim aqui um suporte pra você enrolar a linha, né? Pra você colocar o seu carretel de linha e chegou pra mim com um mês e uns quebradinhos, vou deixar aí embaixo aí pra você ver o tempo que demorou, beleza? Então vamos tá abrindo aqui ó, o pacotezinho pequeno, tá? Foi postado aqui como Fishing Tackle Tool, alguma coisa assim Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí, tá bem aqui embaixo E foi barato, vou deixar aí o link embaixo pra vocês, se vocês quiserem comprar Foi postado aqui como 1 dólar e 28 cent Vamos tá abrindo? Vamos ver aí então, se veio certinho, como eu pedi Show galera! Vamos ver aqui qual é Vamos ver, né? Veio tudo embaladinho A embalagem veio bem showzinho de bola Tá deixando aqui de lado Olha aí Suportezinho legal Vou explicar pra vocês agora Como montar e como fazer Pra você utilizar isso aqui Bom pessoal, abri aqui Não veio danificado, veio todo bonitinho Isso aqui pelo jeito é uma travinha Tem uma travinha, uma espécie de uma ventosa Alguma coisa do tipo Ele é todo inox Bem legalzinho ó Todo resistente, uns molinhos pra poder segurar o carretel As porcas, as borboletas E vamos montar aqui, vamos ver qual é Bom pessoal, tá montadinho aqui ó Tá? Tirei algumas partes aqui Aí que você vai fazer o seguinte Você pega um carretel Deixa eu ver se ele posiciona aqui legal Ó, tá firme Tá bem firme aqui, deixa eu aproximar pra vocês verem Aqui ó Aqui tá bem firme ó Não roda Só roda isso aqui ó Pra você tirar Mas aqui ele tá firme Firme aberto, dá pra levantar o vidro se eu quiser Tem que ser uma espécie de vidro Ou se o seu móvel aí for uma madeirazinha bem legal É... Assim, lisa Tem que ser em área plana e lisa Tá colocando o carretel aqui Molinha Sapoquinha aqui Top de linha Pra cima, pra baixo Acho que tanto faz né Não, tá errado É, tô montando o negócio errado aqui ó Primeiro é molinho Como eu nunca usei Antigamente eu usava Usava pedaço de pau É... Botava negócio no dedo Era tudo a moda maracutaia Vamos tá apertando aqui Você vê de acordo aí a... A força que você quer que o carretel ande Se você quer muito fraco Quer mais apertadinho Aí você aperta Beleza Tem dos mais caros também Eu vou tá deixando aí A foto em algum lugar aqui Eu prefiro Esse aqui já é o suficiente pra mim Como eu não enrolo linha direto Eu troco de linha aí De oito em oito meses Um ano Dependendo aí É... Da frequência das pescarias E eu também trato bem das minhas linhas Eu coloco É... Lubrificante na minha linha E então não deixo ressecar Não deixo quebrar Tá aqui ó Aqui você vai fazer o seguinte Aí você vai posicionar ele E vai enrolar Só apertar aqui Ó E vai enrolar Beleza? Então pessoal É isso Pra tirar só Tirar aqui em cima E o bicho é forte hein Deixa eu botar uma faquinha aqui pra levantar Pronto Tá aí ó Suporte pra você enrolar a linha Vou tá deixando o link aí embaixo Pra quem quiser comprar Foi muito barato Bem barato mesmo Tá bom pessoal? Tá aí ó Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Que é muito importante Pra divulgar Show! Compartilha com seus amigos aí galera Valeu Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON